TUDO GAMES, o jogo que você procura está aqui E aí galera, mais uma corrida aí, a galera da live aí E aí galerinha do YouTube E aí galera Vamos aí, mais uma corridinha aí, batendo badalina Já de lei Agora é fácil, agora eu não estou me iniciando não Caramba Agora é doido, já explodiu aí Eu jogo meu cérebro agora O jogo agora aqui é pra nada Muito rápido O jogo agora aí é passado Vai ter que ter uma concentração Tem que ter uma concentraçãozinho Muito Tem que ter aqueles toquezinhos mínimos Nossa mano, olha só isso velho Meu Deus do céu Cara, o cara que inventou essa corrida é... Não é de Deus Como é que um ser humano consegue inventar um troço desse É... Foi capulado Tem problema Tem problema Muito E tem vida social Não tem, não tem Não tem, não tem Não tem, não tem Nem vida ele tem eu acho Ai, quase eu caio Pois é Nem vida o cara tem Tô se vendo devagar aqui Travei maluco Ai, quase Aí também explode na hora Ai, caí Ai, caí Cai Ah, não Ok Ainda bem que eu peguei o checkpoint lá em cima Ai, ai, ai Ai, agora eu posso cair Peguei o checkpoint já Eu vou ter que pegar o outro que tá lá em cima Tem que subir mais Por que tem esses corno verde aqui na minha frente? É, eu Ai Não, tu vai me passar não Tira ainda Ai, eu tô caindo Tem que tá passando rápido em Que isso, cara, cai aí, cara O cara que expressa atrás dele aí, ó Que isso, por que eu tenho que ir devagarzinho Que isso, cara? Tava, tava no finalzinho ali na passagem Veio, maluco Tava que eu vou te empurrar, peraí Que negócio é esse de empurrar aí, mano? Que negócio é esse de empurrar aí, mano? Que negócio é esse de empurrar aí, mano? Ah, negativo Já passei já Ah, tá de brincadeira quando eu chego lá em cima, cara Não, não, não Não, tá de brincadeira Eu tô com muito azar, maluco Sai fora esse GTA que tá fora Ah lá, maluco Eu tô gravando aqui, ó O gaguinho da live detona Caraca O gaguinho da live detona Mano, meu carro tá voltando Ah, cai Agora são duas horas Da madrugada Ué, da madrugada Galerinha, dá aquele like lá gostoso Por favor Que ajude nós a divulgar o nosso canal aí O canal do Perry Ah, eu tô com algum azar Passa aí alguém aí Que eu não vou conseguir Vou tomar MC de novo Eu cair, maluco Quando eu tô chegando lá em cima Eu caio, maluco Não dá, não Ah, eu também cair Tem um receptor na minha cola já É, eu, pô Eu tô Tentando subir desde aquela hora Passou E o pior é que vocês estão Na primeira volta Não, ele já tá Ele já tá na segunda Eu tô na primeira Pelo amor Tá, foda Mano, você tem que passar com um jeitinho aqui, velho Senão o carro, o carro trava, velho Você não consegue sair Ai, que burro Ai, que burro Você pegou o badão Cai em pé ainda Quando que eu sou sininho Mas, mas você pegou Peguei, pô Diz que eu fui que nem um forminha Tá, tá bom Pelo menos, pelo menos você completou a volta Completou a volta, eu completei E o pior é que você treta o bagulho É o tremei, maluco Eu não sei o que que é isso não, maluco Tô com as lágrimas Merde deus, maluco Merde deus, maluco Eu jogo, eu jogo contigo, bro Tamo junto amanhã, então Hoje Galerinha, aquele like gostoso, hein Valeu, galera Se gostaram do vídeo, aí se inscrevam no canal Dá aquele like Valeu Fui Tchau Tchau